E aí, o que vocês têm a dizer sobre o local aqui, Barra do Camaragibe? Muito bonito. E aí, Padre? Água na praia é bem legal. Tem sal no mar, né? Antes que a água é salgada. Salgada. Como você sabe, você não experimentou? Experimentou uma vez. É de uma vez. Essa é a Barra. Barra do Camaragibe. Movimento fraco, principalmente para o carro da baixa temporada.